Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. A gente vai continuar hoje o nosso curso de reconhecimento de padrões, em particular o estudo de classificadores. A gente nos vídeos passados viu uma revisão de probabilidade estatística, no primeiro vídeo, no segundo vídeo a gente viu a introdução à classificação e hoje a gente vai passar para o classificador KNN. Vou passar então para o slide, 48, no final de a gente parou. Então hoje vamos ver o algoritmo, nesse vídeo o algoritmo KNN ou K-Nearest Neighbors ou K-Vizinhos Mais Próximos. De antemão peço desculpa aí que eu já vi um erro aqui, falta um S aqui, Neighbors, vizinhos. Então essa sigla KNN significa K-Nearest Neighbors ou K-Vizinhos Mais Próximos. O KNN é um algoritmo de classificação, então só para situar ele dentro daquelas classificações que a gente viu de classificadores. Primeiro, ele é um algoritmo supervisionado, portanto um classificador, ou seja, ele necessita de uma base de dados já rotulada para funcionar. Ele é um algoritmo não paramétrico, no sentido de que ele não supõe nenhuma distribuição para os dados, não tem hipótese nenhuma que você precisa fazer a respeito dos dados. E ele é um algoritmo não hierárquico, ou seja, não existe relação entre as classes. Não há nenhum tipo de hierarquia ou relação entre as classes. Ele é simplesmente baseado em termos de alguma distância, de alguma similaridade entre os pontos. Vai ser bem geométrico. Lembra que a gente falou que nos classificadores muitas vezes a gente a gente considera que cada amostra é um ponto no espaço, no espaço bastante, um ponto no espaço endimensional. Pois bem, é o que a gente vai utilizar agora. A gente vai usar um conceito de distância, a gente vai classificar baseado na distância entre os pontos. Em geral, usa-se a distância euclidiana. Está aqui a definição de distância euclidiana tradicional. Apesar de que outras distâncias podem ser utilizadas. Eu vou citar aqui outras distâncias, mas normalmente o mais simples é usar a distância euclidiana. A gente vai usar aqui só a distância euclidiana, mas talvez em algum trabalho eu passe alguma outra distância. Mas eu vou me focar aqui nas aulas na distância euclidiana. Então, é baseado aqui. Um exemplo aqui bem simples. Olha só para a figura aqui. Você tem vários pontos, duas classes, essa aí em vermelho e azul. E no caso aqui eu tenho dois atributos, que é o espaço bidimensional. E aquela situação vai ser baseada na distância entre os pontos. Outra distância que pode ser utilizada é essa distância de Mahalanobis. O que é a distância de Mahalanobis? Esse S aí, nessa expressão, é a matriz de covariance. Matriz de covariance dos dados de entrada. Para que serve a matriz Mahalanobis? A diferença dela é o seguinte. A vantagem é que algumas direções podem ser mais importantes do que a outra para classificação. Dá um exemplo aqui. Dá para ver mais ou menos que essas duas classes têm uma direção. Eles chamam isso de uma nuvem. Tem a nuvem azul e a nuvem vermelha. Dá para ver que ela tem uma direção, assim, mais ou menos assim, né? E a vermelha é uma direção mais ou menos assim, tá? Tem alguns casos mais gritantes ainda. Uns casos de uma classe, assim, bem esticada, assim, outra bem esticada, assim, tá? Mas, assim, imagina que você tem um ponto aqui, assim, é... Você vê aqui que não é qualquer distância que consegue separar as duas. Por exemplo, eu tenho um ponto azul aqui. Se eu movo esse ponto azul nessa direção aqui, ó, tá vendo aqui? Se eu movo esse ponto aqui, azul, nessa direção, eu provavelmente nem vou mudar de classe. Certo? A mesma coisa. Se esse ponto vermelho fosse mudado nessa direção aqui, ó, eu provavelmente nem ia mudar de classe. Iria permanecer a mesma classe. O que está importante mesmo é a distância, é se eu movesse o ponto vermelho nessa direção aqui, ó, ou o azul nessa direção. Então, assim, nesse caso aqui, você vê que tem uma direção que eu posso mover à vontade os pontos que não vai influenciar muito na classificação. Essa direção aqui. Já essa direção aqui influenciaria bastante na classificação. A distância de Marla Nobis, ela leva em conta isso. Então, na distância de Marla Nobis, qualquer distância, se eu modifico um ponto nessa direção aqui, ela não ia mudar quase nada a distância. Mas, se eu modifico nessa direção aqui, ela ia mudar muito, tá? Então, ela é até bacana. Eu não vou usar ela muito, mas ela é até bacana, porque ela leva em consideração que, que cerca de, dependendo do formato da nuvem, dos dados, né, que tem duas nuvens, certas, certas, se eu caminho em certa direção, isso não importa muito. Mas, se eu caminho em outra direção, do ponto de vista de classificação, isso importa muito, tá? Então, ela leva em conta isso. Essa matriz com a variança aqui, elevada a menos 1, no fundo, ela faz isso, tá? Ok? Então, só fica sabendo que existe, a gente não vai usar agora nesse slide, mas fica sabendo que ela existe. E, talvez, alguns de vocês peguem isso como tema, usar essa distância, tá bom? Talvez todos ainda vão pensar, ok? Então, fiquem com a variança, ela é bacana, existe em outras distâncias interessantes também, tá? Que leva em conta esse tipo de critério, de que, de que, é, enfim, só importam certas direções, enfim. Deixa eu até olhar aqui uma coisa. É a distância de Chebyshev, eu tava procurando, mas a distância de Chebyshev é como se fosse a distância euclidiana, só que, em vez de você, imagina que, em vez de elevar o quadrado, eu levo a 3, a 4ª potência, por exemplo. Lembra que eu falei no primeiro vídeo, quando você leva uma, algo a 4ª, vários números a potências grandes, 4, 6, 8, você, aqueles números que são maiores vão se destacar mais. Se eu levo a 10ª potência, a 20ª potência, aquelas números que são bem grandes vão se destacar mais, vão, basicamente, prevalecer, tá? E aquelas distâncias que são pequenas não vão prevalecer. Então, a distância de Chebyshev, ela, ela, é como se, é como se eu tivesse um índice aqui bem alto, tipo infinito, certo? Ou seja, só importa a dimensão dos dados que tá mais distante, no caso aqui, eu vou comparar dois pontos, esse aqui com esse, tá? Então, eu pego aqui, a maior distância, tá no eixo x ou no eixo y? Ah, tá no eixo y, então, a distância é essa. Ele só importa, assim, só importa em uma das direções, a que tiver maior, certo? Enfim, essa é menos interessante, eu vou me focar mais na de Euclidiana e de Mahalanova, tá? Então, qual é a ideia básica agora que tem no KNN, já que a gente já viu a definição de distância? É bem simples, é muito simples, na verdade, é o seguinte, eu vou chegar com uma amostra que eu quero classificar, eu vou comparar essa amostra com todo mundo da minha base de dados. Como assim, comparar? Distância euclidiana. Calcular a distância euclidiana dela para todo mundo da minha base de dados, certo? E tem um parâmetro, que é o parâmetro K, certo? E eu vou escolher os K elementos da base de dados que são mais parecidos comigo, certo? Os K que são mais parecidos comigo. E aí eu faço uma votação, eu vejo desses K, dentro desses K que são super parecidos comigo, qual é a classe que mais aparece, certo? Ele chama de neighbors, nearest neighbors, porque eu estou pegando os vizinhos mais próximos, aqueles que mais se parecem comigo, que tem a distância menor, certo? Então, eu escolho quem são os que mais se parecem comigo e eu vou ser esse grupo aqui, certo? A ideia é que se eles se parecem comigo, eu devo ser do grupo deles, né? Se eu me pareço com um pato, ando como um pato, faço o quadro como um pato, eu devo ser um pato, né? Uma figurinha ilustrando isso aí, tá? Então, basicamente, seria um algoritmo que ele vai armazenar todos os pontos de treinamento na tabela, certo? Tá? Cada amostra é um ponto no espaço dimensional, um vetor de dimensão N, certo? E aí você vai usar, vai comparar essa, quando chegar um dado novo, você vai comparar e calcular de chance grande desse dado novo com todos os outros e pegar os K que tem a menor distância, tá? Como eu falei, tá aí, eu vou calcular a distância para todos os outros, eu pego os K que são mais próximos e aí eu vou fazer uma votação Então, dentro desses K, qual é a classe mais frequente? Dentro desses K, é a classe 2, então eu vou escolher pela classe 2, tá? É bem simples, né? Eu vou ilustrar agora um pouco como é que seria. Eu tenho aqui, seria essa tabela, seria uma tabela com cada linha, como se estivesse representando uma genérica, que está representando uma amostra e cada coluna seria um atributo, tá? E aí eu tenho as classes da última coluna, três classes, tá? E aí quando chega uma amostra desconhecida, eu vou comparar com ela, vou comparar com todas essas amostras aqui. E eu vou escolher, por exemplo, supondo aqui nesse gráfico que eu tenho K igual a três. Depois eu vou falar sobre o K, como é que escolhe o K, tá? Apesar de que não tem muito uma forma fixa, não. É mais tentativa e erro. Mas eu escolhi os três que mais se parecem comigo, que tem a menor distância que eu escolhi. Ele escolheu, um, dois, três, achou. No caso aí deu tudo diferente, né? Eu vou falar depois como é que funciona esse empate, tá? Aqui está um exemplo melhor, né? Por exemplo, está aqui o círculo verde. Vamos supor que eu vou usar K igual a três. Então eu calculo, pego os três pontos mais próximos do ciclo verde. O ciclo verde é o que eu estou querendo classificar e os vermelho e azul são as bases de dados, certo? Já tem nada, disponíveis. Então eu tenho o verde e aí eu olho, quem são os três mais próximos do verde? São esses aqui, esse, esse e esse. Então tem dois do vermelho e um do azul. Ah, então eu vou escolher pelo vermelho. Nesse caso aqui, para K igual a três, eu escolheria pelo vermelho. E esse gráfico é bacana porque mostra bem como o K é importante. Porque já agora se eu uso K igual a cinco, certo? Os cinco mais próximos são esses três, mas esses são esses aqui, ó. Então nesse caso aqui eu já escolheria pelo azul, tá? Estou colocando o númerozinho, por exemplo, para não dar empate, tá? Então nesse caso, para K igual a três, eu iria classificar como vermelho. Para K igual a cinco, eu iria classificar como azul, tá? Certo? Mas dá para ver que não é nem absurdo isso, porque esses dados aqui estão bem estranhos, né? Estão bem misturados. Esse verde está próximo... Enfim, ele poderia se enquadrar tudo como azul, como vermelho mesmo. Em caso de empate, bom, normalmente existem algumas formas de você fazer, não só uma, tá? Uma forma de você fazer é você diminuir o tamanho do K, basta só K menos um agora, tá? E aí vê se continua empate. E aí vai continuar, e aí? Continua empate até o ponto onde não tem mais empate, certo? Até o ponto onde você chega a K igual a um, você pega o mais próximo de você, seria isso, tá? Ele vai diminuindo o K até dar um desempate. Por exemplo, aqui se eu fosse fazer K igual a quatro, daria empate, ó. Esses dois são mais próximos, daria esse azul e esse azul aqui. Então daria empate, dois azul e dois vermelhos. Aí eu baixaria pra K igual a três, e aí sim o vermelho ganharia. Tá? Ok? E como escolher o valor de K? Bom, não tem uma resposta muito precisa pra isso, é mais a tentativa e erro. Mas o que vocês têm que entender é o que acontece se tem um valor de K muito pequeno e ele é muito grande. Se o valor de K é muito pequeno, certo? Ele fica muito sensível ao ruído. A classificação de amostra pode ser instável. Como assim? Se você tem aqui uma... Vou dar um exemplo. Eu tenho aqui um K muito pequeno. Vou botar um K igual a um, a dois, sei lá. Aqui, ó. Certo? Vamos supor... Eu vou dar um zoom aqui, ó. Vamos supor... Que essa minha mãozinha bem aqui, ó. Ó. É uma amostra que eu quero classificar, certo? Essa minha mãozinha aí, tá? Ops! Apareceu a mãozinha. Tá aqui a mãozinha. É. Se eu coloco um K muito pequeno, tipo K igual a um, ele vai achar que o mais próximo é quem? É o vermelho. É esse vermelho bem aqui, né? Aí ele vai classificar como vermelho. Tá? Mas claramente, essa mãozinha aqui tá mais pra nuvem azul do que pra nuvem vermelha, né? Ele deveria classificar como azul. Então, o que acontece se tem um K muito pequeno é que pode ser que tenha um outlier. Sabe o que é um outlier? É um ponto fora da curva, né? É um dado muito extremo, muito diferente da média dos outros dados, né? Muito diferente do resto. Então, pode ser que eu tenha um... Esse vermelhinho aqui é meio que um outlier. Ele tá muito fora dos outros vermelhos, né? Então, vamos supor que eu tivesse agora um azulzinho bem aqui, ó. Bem aqui, ó. É um itamãozinho, um azul. Tá? Um outlier, tá? Aí, se por acaso eu quiser classificar... Eu vou colocar aqui uma... 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 Tá um xzinho aqui, ó. Seria... Ops. Vou usar texto mesmo. Tá aqui. Eu vou botar um xzinho como se fosse um azul. Um x azul. Isso é um outlier. Se tivesse um x aqui, tá? Um x azul. Agora, eu vou querer classificar. E aí, a mãozinha aqui é o elemento pra classificar. E ele tá bem aqui assim, ó. E aí, ele vai pelo azul, entendeu? Então, se um carro for muito pequeno e tiver outliers, ele pode acabar criando uma bolinha de azul no meio da nuvem vermelha, entendeu? Entendeu? Então, não é muito bom também um carro muito pequeno, porque se tiver muito outlier, se tiver muitos pontos fora da curva, esses pontos fora da curva podem atrair pontos pra ele. Então, ele fica muito sensível, porque tem regiões de uma cor, regiões de outra. Isso pode não ser bom, tá? Se o carro for muito pequeno. Em compensação, se o carro for muito grande, certo? Ele fica... Esse problema desaparece, tá? Esse problema desaparece, né? Porque aqui... Como eu dei isso, ó. Se tem essa aqui na mãozinha... Nessa amostra na mãozinha, eu tenho o k igual a 3, já resolve esse problema. O k igual a 5 já resolve, né? Porque esse vermelho vai estar próximo, mas o próximo, o segundo, o terceiro, o quarto mais próximo, são todos azuis. Então, o k grande já resolveria esse problema, tá? Em compensação, tem um outro problema, se o k for grande demais. Tem um outro problema, que é o seguinte. Se ele for maior que o número de amostras de alguma das classes, a vizinhança desse objeto tende a incluir objetos de outras classes, podendo levar a erro. Como assim? Às vezes acontece que as classes não estão balanceadas. Como é que é isso? Elas não têm o mesmo número de amostras. Uma classe tem 50 amostras, você tem 10. Como assim, profissional? Por quê? Porque às vezes acontece. Certo? Às vezes você não tem uma classe balanceada. Você vai estar em saúde, por exemplo, com doença, ou alguma coisa. Você não tem muita amostra. Aquela aliás, é uma amostra mais rara de acontecer. E você não tem. Vamos supor que você tem uma base de dados com 50 amostras, a outra com 10. Certo? Se você bota um k maior do que 10, né? O que vai acontecer? Mesmo que a sua amostra esteja muito próxima de uma das duas nuvens, ela pode acabar indo para a outra. Como eu disse aqui, vou repetir aqui. A vizinhança do objeto teste tende a incluir objetos de outras classes, podendo levar a erro. Vou dar um caso mais extremo. Vamos supor que nesse caso aqui, eu tinha bem pouquinho azul. Vamos supor que eu tenha só uns azuis aqui. Só esses azuis. Os vermelhos estão todos aqui. E é só uns azuis aqui. Só uns cinco azuis, por exemplo. Vou dar um... Vamos supor que eu só tenho esses aqui. Esses cinco azuis. Ignore os outros azuis. Tá, pessoal? Ignore. Não existe os outros azuis. Esses são os vermelhos. Aí eu tenho um k igual a 12, por exemplo. Então, k igual a 12. Aí a minha mãozinha caiu bem aqui. Aí eu vou contar os 12 mais próximos. Aí vai ser esses cinco aí. E os outros sete. São 12, né? Os outros sete vão ser vermelhos. Entendeu? Aí ele vai acabar indo para o vermelho. Entendeu? Então, eu tenho que tomar cuidado para o caso não ser muito grande. Certo? Ao ponto de ser, por exemplo, maior do que o número de alimento de uma classe. Que aí ele pode incluir objetos. Mesmo que ele esteja bem bonitinho dentro de uma nuvem, ele pode acabar indo pegando objetos de outras classes. Certo? Isso pode levar a um erro. Então, assim. Não pode ser muito grande. Então, qual é o professor? Ah, cara. Vai no teste. Assim. Eu não conheço. Até tem, assim. Tem uma forma de otimizar. Certo? O MATLAB, se você for usar, eles têm as opções lá. Eu não estou lembrado agora de qual. Mas eles têm o nomezinho. Mas eles têm uma opção lá que você tende a otimizar isso. Mas, no geral, vai no teste mesmo. Você vai na tentativa e ver. Teste alguns valores de cá e vê que é o melhor. Tá? Tem uma regra aí que o pessoal diz. Que é mais ou menos. Vai ser não muito diferente de raiz de N. Onde N é o número de amostras. Tá? Ok? Então, assim. Provavelmente, não vai ser muito maior nem muito melhor do que isso. Vai ser algo nessa ordem de grandeza aí. Mas não se fie nisso muito fielmente, não. Tá bom? Ok? Outra coisa importante do KN. Normalmente, KNN, né? Ele precisa de normalização dos dados. Do condicionamento. Por quê? Porque um atributo, como você está falando de distância, pode ter um atributo que domina completamente o outro. Até porque distância depende muito da dimensão que você está utilizando. Certo? Vou dar um exemplo aqui. Você está fazendo os seus atributos. É a altura da pessoa, o peso e o salário da pessoa. Esses três atributos aí. Tá? Só que a altura está em metros. O peso está em quilos. E a faixa salarial está em reais. Se você ver aí, a altura, ela vai no máximo até dois. Dois e pouco, né? O peso já tem um intervalo muito maior. Vai estar sendo em trinta. E o salário ainda se fala. Pode ir até trinta mil. Então, assim. Se você joga isso em um espaço tridimensional. Aqui um exemplo. Do lado esquerdo, eu tenho sem um ajuste de escala. Vamos supor que aqui do lado, no eixo X, eu tenho a altura. No eixo Y, o peso. Você vê que a variação do peso é muito maior do que a variação da altura. Por quê? Porque a altura está em metros. E o peso está em quilos. Se fosse o salário, então nem se fala. Se o eixo Y fosse salário, eu ia ter praticamente só o eixo Y aí. De zero a trinta mil. Eu ia ter praticamente só o eixo Y. O eixo X não ia servir de nada. A distância do eixo Y ia ser muito pequena. A distância do eixo Y ia engolir completamente a distância do X. Esse somatório aqui, da distância euclidiana. Os somatórios, quando for na dimensão do salário, ela ia ser muito maior do que a dimensão da altura. Ela ia engolir. A dimensão da altura não servia para nada. Ah, professor, então por que não bota a altura em milímetros? Ah, já melhoraria botar o peso em gramas. Já melhoraria botar em milímetros. Os centímetros. Quanto menor a altura se eu botasse em picômetros. Aí já é o contrário. A altura que já ia ponderar. Então, para não ter esse problema, já que é bem geométrico, para não ter esse problema de escala, de variação, algumas variáveis variam muito mais do que a outra, engolem as outras, a gente normalmente faz a normalização Z-score do KNN. Lembra que a normalização Z-score? A normalização, olhem lá nos slides de processo de estocato, como a gente usa a função Q. Quando a gente fala da função Q, eu falo de normalização Z-score. Nada mais é do que você retira a média de cada classe e diminui pelo desvio padrão de cada classe. Então, para cada classe, você vai tirar a média de cada classe. Para cada amostra, você retira a média daquela classe e divide pelo desvio padrão daquela classe. Então, retirar a média e dividir pelo desvio padrão por classe. Para cada classe tem a sua média e cada classe tem o seu desvio padrão. Não é a média total de todas as amostras e dividir pelo desvio padrão de todas as amostras. É por classe. Aqui eu vou dar um exemplo. Como eu falei, aqui seria, imagina, dois atributos, altura e peso. Aqui seria a classe. A partir da altura e peso, eu quero determinar o sexo da pessoa. Certo? E aí eu tenho esse novo atributo aqui que eu quero saber. Essa pessoa é uma mulher. Com essa altura e esse peso, né? O que eu vou fazer? O primeiro passo é normalizar. Tá? Então, eu pego a altura média e o peso médio. Certo? E o desvio padrão de cada classe. Ou seja, aqui eu tenho a média e o desvio padrão da classe do atributo altura e a média e o desvio padrão do atributo... Desculpa, desculpa, eu falei uma pequena besteira, né? Eu vou normalizar... É atributo por atributo. Desculpa, né? Fiquei corrigindo, pessoal. Eu vou normalizar atributo por atributo. Não é classe por classe, tá? Então, só para consertar, eu não vou fazer a normalização... Eu não vou pegar a média e o desvio padrão de uma classe e retirar. Vai ser por atributos. Tá bom? Então, por favor, falei besteira aí, eu vou corrigindo, tá? Então, só aqui corrigindo, eu vou pegar a média e o desvio padrão desse atributo, a média e o desvio padrão desse atributo. Tá bom? Ok? Então, a média do atributo altura, o desvio padrão do atributo altura, e a média do atributo peso, o desvio padrão do atributo peso. Então, normalizo. Então, aqui é o original, essa tabela, e esse é o normalizado. Então, agora, cada atributo desse tem média 0 e variância 1. Então, quando chegar a nova amostra, eu também volto a fazer a normalização dela. Tá bem? Para cada atributo, eu retiro o... a média e o desvio padrão. Agora, eu tenho esse atributo aqui, eu vou comparar esse vetor de atributos agora, normalizado desse quadro, com todos esses vetores de atributo aqui, linha por linha. Cada linha é um vetor de atributos de duas dimensões. E esse é o vetor de atributos que eu quero testar. Então, eu vou comparar. Aqui, eu calculei essa última coluna aqui, D, são as distâncias. As distâncias euclidianas. Eu vou colocar aqui em uma tabela. Mesma coisa em uma figura, até. Em azul é uma classe, em vermelho é outra. E aqui, a gente vê os três pontos mais próximos. As distâncias menores de 0,06, 0,73 e 0,86. No caso, eu ia usar K igual a 3, por exemplo. Então, aqui eu iria para a classe, no caso aqui, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, é o quarto e os dois últimos. Então, o quarto é 0, e os dois últimos é 0 e 1. Então, ele iria escolher pelo 0. Deve ser esse azul aqui. Deve ser mulher, provavelmente. E, quando eu escolhi azul, se fosse o vermelho agora, já está aqui a classe abastada. Então, agora, se eu fizesse K igual a 5, eu já mudaria. K igual a 5, eu já iria para a classe vermelha, o homem. Ok? Então, é assim que funciona com a normalização do Zscore. Tem outras normalizações? Tem, tem outras normalizações. Essa normalização, por exemplo, é a do range, do intervalo. Eu pego o mínimo de cada atributo, o máximo de cada atributo, e faço isso aí. Por que eu faço isso? Porque quando eu faço isso, todas as classes vão estar entre 0 e 1. Aquela normalização lá é para todos os atributos. Desculpa. Tributos. Todos os atributos vão ter média 0 e variância 1. Essa normalização aqui faz com que cada atributo esteja entre 0 e 1. O valor mínimo seja 0, o valor máximo seja 1. Certo? Todos eles fazem isso. Isso vai ficar entre 0 e 1. Aquela normalização é mais fácil, é mais comum do que essa aqui. Se você ver, não. Mas essa aqui é boa também. Funciona. Bom. Vantagens e desvantagens. Uma vantagem não requer modelo impulsionado, para os dados, não paramétricos. Não tem essa hipótese. Ou seja, ele é bom para conjunto de dados pequenos, porque você não precisa de uma distribuição, como eu mencionei. O modelo paramétrico tem que ter um número de tamanho razoável de dados. Ele pode ser paralelizado, no sentido de que eu posso classificar várias amostras ao mesmo tempo. As amostras vão chegando, eu vou classificando. classificando. Desvantagens. Custo computacional e de armazenamento alto. Por quê? Porque esse algoritmo, ele praticamente não tem treinamento. O treinamento é guardar a base de dados. É só isso. Quem é treinamento? Ele guarda a base de dados. Só isso. Então, ele tem que ter um armazenamento alto. Porque eu guardo a base de dados inteira. O treinamento, você precisa guardar a base de dados. Então, ele precisa de um alto grau de armazenamento. Porque a base de dados, se for uma base de dados grande, ele vai precisar de uma capacidade de armazenamento grande. De uma memória grande. E custo computacional, porque também, se a base de dados for grande, ele fica muito complexo. Se for uma pequena, beleza. Não tem problema. Mas se for grande, ela fica muito complexa. A complexidade depende muito da quantidade de amostras. Resumindo a isso. Se a quantidade de amostras for baixa, beleza. Agora, se for, eu botei o custo computacional, mas eu quero ressaltar isso. O custo computacional é alto quando o número de amostras é alto. E o número de atributos também. Porque tem que calcular a quantidade para todo mundo. Certo? Outra desvantagem. É constante causada para definir o número de vizinhos ou o objetivo de ative erro. Como eu falei, não tem um valor, uma expressão, uma forma precisa de eu calcular o valor bom de cá. E isso nunca é bom, né? Sua precisão pode ser severamente degradada por exemplo, a presença de ruídos ou atributos irrelevantes. Certo? Como eu falei, é que eu acho que aqueles outliers podem prejudicar bastante. Pode causar uma bolsazinha em uma outra duvem e assim vai. Então, ele não é um algoritmo também tão robusto, que funciona tão bem. Na minha experiência, dos meus projetos, é um algoritmo que funciona razoável, mas dificilmente é o que funciona melhor. Mas esse é um algoritmo clássico. Ok? E tem o caso genérico, o caso particular do KNN, muito interessante, que é quando o K é igual a 1. Ou seja, quando o K é igual a 1, eu vou pegar só quem está mais próximo a mim. Certo? Quem está mais próximo a mim vai ser a minha classe escolhida. Ou seja, uma amostra desconhecida é considerada como pertencente à mesma classe da amostra que representa a menor distância dela. Então, o caso particular é esse. Eu pego o K que está mais próximo de mim. Aqui está um exemplo. No caso aqui, a nova instância, ele vai classificar como o azulzinho aqui, como essa classe Iris vs. Cola. Se K for igual a 2, já tem um empate, aí ele voltaria para K igual a 1. K igual a 4, ele já iria para Easy Iris Virgínica. E assim vai. Esse K em N é o que a gente chama de aprendizado baseado em instâncias. Eu até tenho que mudar a ordem lá dos slides da primeira página. Da segunda agenda, né? O que é o aprendizado baseado? Só para situar vocês. O que é o aprendizado baseado em instâncias? É todo aprendizado que tem essa característica que eu acabei de falar. Que o treinamento é simplesmente armazenar os dados de treinamento. Você supõe que os dados são pontos no espaço euclidiano e o treinamento é simplesmente armazenar todo mundo. É isso. Por quê? Porque outros métodos não vão ser assim. Outros métodos, se por um lado o treinamento é simples do ponto de vista do processamento, eu não faço nada, mas ele é muito grande em termos de memória. E o teste, o teste que é complicado, porque eu tenho que fazer a dexagulidiano com todo mundo. Já todos os outros tipos de classificador que a gente vai ver, tem um jeito diferente de você... Aliás, nem todos, não sei se todos, enfim, quase todos que a gente vai ver, a maioria, vamos dizer assim, o que a gente vai ver, o treinamento ele faz algum tipo de processamento com os dados. E ele não precisa armazenar todo o banco de dados. A gente vai ver SVM, por exemplo. A gente não precisa armazenar toda a base de dados. A gente usa a base de dados para calcular uma regra de decisão. Certo? E aí, pronto, a gente calcula essa regra de decisão. Beleza, não vamos precisar mais reclamar base de dados, não. Base de dados é só para calcular a regra de decisão. Entendeu? E aí, eu ignoro ela. E aí, quando chega um ponto para eu classificar, eu simplesmente uso a regra de decisão. Então, isso é outra abordagem. Da maioria dos outros, o que a gente vai ver, essa abordagem baseada em instâncias é isso. Ele armazena... O treinamento consiste em armazenar todos os dados. Que são vetores. Ok? Então, e apesar de basear as instâncias, também é sempre nisso. é sempre baseado em distâncias entre os pontos. Ele vai buscar e comparar todo mundo com aquele ponto que chegou. Ok? E aí, eu vou ter um conjunto de distâncias e aí eu faço alguma coisa com essas distâncias. No caso do KNN, eu pego as K menores distâncias. Beleza? Então, só para dizer que o KNN se encaixa no que a gente chama de aprendizado baseado em instâncias. Só para dar esse conceito para vocês. Se vocês virem, fiquem sabendo disso. aí um outro exemplo visual, eu tenho três classes de flores, com três classes e três atributos. Isso que a gente chama de também, isso é outro conceito também que a gente chama de lazy learning, aprendizado preguiçoso. Certo? No sentido de que o aprendizado preguiçoso é que ele não faz tipo uma que a gente chama de generalização do dado. Ele não cria regiões de decisão. Vários outros algoritmos que a gente vai ver tinham regiões de decisão. Todo ponto que cair naquela região vai ser classificado. A gente vai ver isso com calma, tá? Vai ser classificado de um certo ponto. Então, assim, você já sabe de antemão que se cair um ponto ali, aquele ponto vai ser daquela categoria. No KNN, não. No KNN, você só sabe a classe depois que você calcula, entendeu? Em resumindo, eu não tenho essa generalização. Ah, eu já sei que tá esse ponto. Se cair, ele é. Eu já sei de antemão que vai pra aquela classe. Não. Os rapazes é que vão chegando que eu sei pra que classe ele pertence. Tá? Enfim. É... Tá. As desvantagens e desvantagens eu vou passar um pouco. Isso aqui não é tão importante. Tá? E tem outro classificador. Eu falei que esse vídeo é só sobre o KNN, mas eu vou falar de um outro classificador porque é parecido com o KNN. Certo? E chama Nearest Prototype. Ou o... Nearest Centroide também. O algoritmo do centroide mais próximo. Esse Nearest Centroide é parecido com o KNN. Tá? E ele é bem simples. Então eu vou falar aqui também do KNN e do algoritmo do centroide mais próximo. Ou o algoritmo do centroide também. Tá? Ele não é baseado em instâncias, esse centroide. No sentido que ele não precisa guardar a base dados todos. Então o que é o centroide? É o seguinte. Ele parece com aquele KNN quando o K é igual a 1. Certo? Só que em vez de eu ver quem é a amostra mais próxima a mim e aí eu vou ser da classe dessa amostra mais próxima a mim eu calculo as distâncias entre eu e as médias de todas as classes. Certo? Então o que eu chamo de média seria o centroide de todas as classes e eu vejo quem é o centroide que está mais próximo de mim. Tá? Então aqui, por exemplo, eu também normalmente faço o score no algoritmo do centroide. Certo? Do centroide mais próximo. Então aqui no exemplo eu tenho essas classes em azul e vermelho eu calculo o centroide da azul e vermelho. Tá aqui, ó, o centroide. Aí eu vejo quem é o centroide que está mais próximo de mim. Nesse caso aqui o azul. De mim que eu quero dizer é o verde. Então nesse caso aqui eu vou para o verde. Então o algoritmo do centroide ele é bem simples, né? Eu calculo a média ou centroide de cada uma das classes e aí eu calculo a distância de cridiana dessa amostra que eu quero classificar para os centroides das classes e vejo quem é o centroide que está mais próximo. E aquele dia mais próximo vai ser a classe escolhida. Então, de uma forma geral isso aqui eu pensava que eu ia... Então, enfim. Não, eu só queria falar um negócio. O centroide ele tem uma grande vantagem em relação ao KNN. Ele é menos usado mas ele tem uma grande vantagem que é a questão da memória. Eu não preciso guardar a base de dados toda. Eu uso a base de dados para calcular os centroides e pronto. Depois eu não uso mais a base de dados. Era só usado para calcular os centroides. Ele é bem menos... Em termos de memória é bem mais simples em termos de... E cálculo também porque eu não vou comparar... Eu não vou calcular a distância para todos os pontos. Eu vou calcular só para os centroides. Tá bom? Então, vamos concordar que ele é bem menos complexo porque o número de distância que eu vou computar é igual ao número de classes que tiver. Bom, de uma forma geral agora falando sobre esses dois algoritmos o KNN e o de distância mínima são classificadores baseados em distâncias. Certo? Então, em geral o que... Só para dizer o que pode piorar o desempenho desses dois tipos de classificadores. Certo? Assim, como eu já mencionei lá no vídeo passado atributos inadequados e correlacionados. Se você tiver atributo que não tem nenhuma relação com a classe o que é um atributo inadequado é aquele que... Todas as classes têm um desempenho semelhante naquele atributo. Vou dar um exemplo. Eu estava querendo classificar em homem e mulher naquela hora a partir do peso e da altura. Vamos supor que você botou também a idade. A idade não vai fazer muita diferença. A partir da idade você não sabe se a pessoa é homem ou mulher. É um atributo inadequado. Atributo correlacionado também. Além da altura eu colocar, sei lá, ao invés do tamanho do braço da pessoa. É um atributo correlacionado com a altura. Não é trazendo informação adicional. Provavelmente. Isso pode piorar o desempenho porque você vai estar criando dimensões adicionais que não trazem nenhuma informação útil. Outra coisa que pode causar um desempenho ruim é... Ah, está aqui atributos correlacionados como ele está dizendo aqui. Superfícies de decisão podem não ser lineares como está mostrado aqui. Às vezes as classes estão como mostrado aqui. aqui é uma classe amarela. E a classe em azul aqui. Se você usar um KNN aqui ou um algoritmo de centróide provavelmente não vai dar bem. O centróide isso aqui provavelmente vai estar... Provavelmente vai ter o mesmo centróide. Muito próximo. Esse tipo de região de decisão assim, o KNN vai se dar super mal. O KNN e o centróide vão se dar super mal nesse tipo de região de decisão aqui. Eles não conseguem enxergar isso. Eles só conseguem enxergar por distância. Então a região de decisão tende a ser uma bola. Tendia ficar tipo uma bola. E isso aqui não ia dar bem. Ou, no caso da distância de Marlanobis ia dar uma elipse. Outro problema que pode ter é a existência de subclasses distintas. Como diz, uma classe que é desconexa. Como está mostrado aqui. Isso aqui também o KNN e o centróide iam dar horrível. E mais uma vez ela é baseada na distância. Como essas classes estão separadas, ele ia se dar super mal aí. E, de uma forma geral, o espaço de padrões muito complexos também, como esse aqui. Também o KNN e o centróide iam se dar super mal. Eles são baseados em distância. As classes têm que estar bem... Sim, tem que estar em formatos ovais ou circulares para poderem funcionarem bem. Não, se não acontecer isso, eles não funcionam bem. Ok? Então aqui a gente termina esse vídeo. Espero que tenham entendido. e só lembrando fazendo um pequeno aviso, pessoal, a gente está fazendo esses vídeos aqui só para lembrar por conta da minha situação que eu vou sair para pós-doutorado. Mas, assim, lembrando que vai ter um professor responsável pela disciplina. Vocês não são obrigados a ver os vídeos agora. Assim, agora que eu digo, agora em maio. Estamos em 14 de maio hoje, né? Então, obrigado a ver agora. Pode ver só quando voltar. E vai ter um professor presencialmente para tirar as dúvidas de vocês, tá? Não vou ser eu, mas vai ter um outro professor presente para ajudar vocês, tá? Então, se vocês tiverem dificuldade, relaxem que vai ter um professor responsável pela disciplina, ok? Um forte abraço. Obrigado. Obrigado.